É a palavra de Jesus Cristo, Filho de Nossa Senhora Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que conhecendo, pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 30 de setembro, encerrando então o mês dedicado à Palavra de Deus, sábado, da 25ª semana do Tempo Comum, e hoje então o grande São Jerônimo, tradutor da Sagrada Escritura, nasceu numa região da atual Croácia, por volta do ano 340, e faleceu em Belém, na Palestina, no ano 420. Presbítero de vasta cultura literária e bíblica, traduziu para o latim os textos originais do Antigo e do Novo Testamentos. Hoje ocorre o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé, Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus, E quem já provou sabe a graça infinita que é Andar com Jesus, pensar com Jesus, Amar com Jesus, Orar com Jesus, Orar com Jesus, Orar com Jesus, Palavra não diz o quanto é feliz, O quanto é feliz, Quem ama Jesus, Quem ama Jesus, Quem ama Jesus, Quem ama Jesus, Canção, Orar com Jesus, Do Padre Zezinho, Nosso querido Padre Zezinho. Jesus revela sua identidade e a identidade do discípulo, dos seus discípulos, Aquele e aquela que renuncia a si mesmo, dá o melhor de si, portanto, toma sua cruz e segue Jesus, Obediente a ele, É assim que se vence o mal, Com muito amor no coração, Fruto da fé em Jesus, Não se fazendo então de surdo a sua palavra. Não basta admirar Jesus, É preciso fazer o que ele diz, É preciso fazer o que ele fez. Que tenhamos então, Nós também, não é? A mesma paixão de São Jerônimo pelos textos sagrados, Para aprofundarmos o nosso conhecimento da palavra de Deus. Que a palavra também se faça carne em nós. Personifiquemos a palavra de Deus, não é? Sejamos aquilo que a palavra diz. São Jerônimo, Rogai por nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, Vos mostre sua face e se compadeça de vós, Vova para vós o seu olhar amoroso, misericordioso, Vos dê a paz e todo o bem. Que o Senhor vos abençoe, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Orar com Jesus. Orar com Jesus. Orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz. O quanto é feliz. Quem ama...